Muito boa tarde São Luís, boa tarde Maranhão, estamos começando mais uma semana hoje é dia 4 de abril da graça, 5 de abril da graça de Deus nós esperamos que essa semana seja uma semana de boas notícias muitas pessoas perdendo as suas vidas, eu particularmente no dia de ontem em menos de 24 horas perdi dois amigos, que é o pastor Rafael Rego, um grande amigo, companheiro e o Totó Martins, que é dirigente aqui do Democratas Cristão o Damos, que vieram a falecer por conta da Covid-19, é lamentável olha, em muitos lugares de São Luís, a prefeitura distribuiu peixes e é importante, a gente parabeniza essas ações, porque muitas pessoas não tinham aquilo que comer e a prefeitura fez um trabalho belíssimo, distribuindo peixes, enfim mas alguns vereadores, pretensos candidatos a deputados estaduais, federais utilizaram dessa distribuição de peixes, que foram doados pela prefeitura para fazer política e para se exibir em redes sociais quem quer fazer caridade, não fica se exibindo, não fica expondo as pessoas isso, isso é algo lamentável, politizar a distribuição de peixes que não é, não foi doado do bolso do vereador e eu falo aqui especialmente de quatro vereadores que fizeram isso, essa palhaçada, não é verdade, essa é a verdade de fazer política com uma coisa que não foram eles que conseguiram, não foi recurso do gabinete do vereador não foi recurso do parlamentar foi recursos oriundos dos cofres da prefeitura de São Luís você eleitor de São Luís, não caia nesse engolo quem quer ajudar, não faz propaganda está no ar, o seu Voz das Ruas você pode participar através do nosso WhatsApp 984-9373-520 aqui o telefone embaixo para você mandar sua mensagem de áudio mandar vídeo, foto, denunciar a situação da sua cidade você não ter o estado em Rosário, Bacabeira sabe, em Achichá, você em Barreirinhas você em São Bento, você em Pinheiro você em São Vicente de Ferre, na Baixada Maranhense pode participar aqui do nosso Voz das Ruas nessa segunda-feira inclusive lá em Pinheiro tem aqui mensagens de as pessoas descendo o malho no prefeito lá, Luciano Genésio, né que não fez o trabalho aí que foi feito aqui em São Luís, em diversas cidades que é onde as prefeituras auxiliaram as pessoas, destruíram peixes, cestas básicas lá em Pinheiro o prefeito aumentou o salário dele de 13 mil para 20 mil reais numa crise dessa desgraçada para demorchar da cara do povo, né está de brincadeira o senhor Luciano Genésio que inclusive foi alvo de investigação da Polícia Federal por desvio de recursos de recursos contra o combate ao Covid-19 e é alvo de investigação lá do Ministério Público e aumentou o salário de 13 mil para 20 mil reais numa crise dessa quer dizer, o ideal seria cortar os custos, né cortar os benefícios, cortar os gastos e o cara vai e aumenta o próprio salário lá em Pinheiro é bom que a população fique esperta aí de Pinheiro nas próximas eleições ele já se reelegeu, né quem ele indicar não vote essa é a verdade olha, a nossa equipe foi até foi conferir de perto a rotina de quem utiliza o transporte público em São Luís em meio a essa pandemia a reportagem é de Rose Castro na tela nós vamos verificar o que houve com a matéria para exibirmos aí no segundo bloco você pode participar através do nosso WhatsApp as fotos estão aí? produção, já? por gentileza fale lá com já está aí, já? olha, nós pode ir lá falar aqui é assim tá? na técnica nós vamos resolver agora é olha gente nós nós infelizmente tivemos aí nesse final de semana o caso de dois feminicídios uma mulher conhecida por Alcione Coutrin de 41 anos foi encontrada morta por estrangulamento e com a mão amarrada na casa onde morava na travessa São Cristóvão no bairro do Bom Jesus na área do Coroadinho o que tudo indica é que ela foi vítima de um crime de feminicídio e o principal suspeito é o próprio companheiro dela o Etevaldo de Jesus Reis que não foi localizado pela polícia segundo informações a Alcione não estava mais querendo o relacionamento e Etevaldo não queria o fim da relação uma equipe da Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa SHPP esteve no local iniciando assim as investigações e acompanhando o trabalho dos peritos o caso agora segue sendo investigado pelo Departamento de Feminicídio da Polícia Civil do Maranhão mais um caso de feminicídio está aí a jovem de apenas 40 anos de idade o principal suspeito é o próprio ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento é algo que tem se tornado uma constante aqui não só no nosso estado mas em todo o Brasil por conta das leis frágeis que não punem esses elementos aí como devem ser punidos é lamentável ele estrangulou a companheira e amarrou a mesma pode tirar essa imagem e amarrou a mesma olha a matéria da distribuição de máscaras está aí no ponto produção já? vamos ver então os pontos de distribuição para você que às vezes não tem condições de comprar uma máscara está desempregada desempregada o governo está colocando à disposição esses pontos para destruir máscaras acompanhe seu José de Ribamar é aposentado faz parte do grupo de risco classificado pela organização mundial da saúde na pandemia de coronavírus ele sabe que a situação está crítica e por isso se previne como pode e utiliza até duas máscaras para sair de casa se a gente não tiver a proteção da máscara vai morrer muita gente porque a maior parte do pessoal não entende as coisas o que tem de gente internada nesse hospital mete medo o seu José foi uma das pessoas que recebeu uma máscara de proteção na Praça Deodoro o item do tipo N95 está sendo entregue pelo governo do estado em locais de grande movimentação por dia cerca de 15 mil máscaras estão sendo entregues para a população e essa ação irá ocorrer até finalizarmos o estoque que temos atualmente caso necessário se o quadro epidemiológico ainda permanecer grave crítico como está hoje o governador já determinou a expansão do programa então a gente pode adquirir ainda mais máscaras para que a distribuição continue quem sabe da gravidade da doença nem arrisca sair de casa sem o item de proteção não sai sem máscaras porque porque eu tenho medo o seu joel é muito taxista e mesmo trabalhando com o transporte de pessoas ele faz questão de levar o álcool e a máscara de proteção nós temos que fazer a nossa parte entendeu eu estou usando máscara a minha individual comprei a ganhei uma aqui no programa da Praça Deodoro ainda uso o meu álcool em gel na bolsa entendeu porque quem se ama se cuide né irmão olha essa iniciativa é importante do governo do estado até porque muitas pessoas estão desempregadas não tem condições de comprar uma máscara é barato 5 reais 3 mas muitas vezes as pessoas não tem 1 real para comprar pão essa é a verdade então você aí que a desculpa era que não tinha dinheiro para comprar máscara se dirija a um dos pontos aí e utilize a máscara porque muitas pessoas estão morrendo até porque essa variante que está circulando agora ela é muito mais fatal muito mais agressiva olha tem uma imagem aí lá de Paço do Lumiá da região aliás de Ibamá da região do Itapiracó esse local aí mais de 50 famílias estão ilhadas e elas decidiram fazer uma campanha do próprio bolso acredite se quiser né as pessoas estão fazendo uma campanha do próprio bolso pedindo aí para empresários políticos dinheiro para construir uma ponte aí elas não elas não estão podendo se deslocar o que que acontece elas tem que descer aí nessa nesse riacho podre de lama para poder ter acesso ou sair ou voltar para suas casas aí elas foram lá em Ibamá pedir um auxílio para o prefeito lá de Ibamá doutor Julinho e o prefeito teve a cara de pau de dar 50 reais para ajudar é verdade é 50 conto lá em Ibamá para ajudar nessa ponte pode mostrar de novo pode mostrar isso é o caos lá em Ibamá é um caos que já vem se alastrando há vários anos o Gil Cupim passou por lá destruiu tudo o Luiz Fernando fez uma excelente gestão na primeira a primeira o primeiro mandato dele mas no segundo mandato fez uma péssima gestão o Gil Cupim destruiu tudo lá em Ibamá essa é a verdade aí a população de Ibamá elegeu um sujeito que é apoiado por um dos grandes bandidos aqui do estado né que tem diversos processos contra ele só não está preso só não está preso por um milagre dessas milagres assim ele só não está preso por um daqueles milagres merabolantes aí do Supremo Tribunal Federal que beneficia bandidos tá o sujeito é investigado por desvio de recursos do Covid de emendas emendas parlamentares e foi esse cidadão aí Julinho que o povo de Ibamá elegeu foi o povo que elegeu agora que aguente as consequências essa é a verdade essa é a verdade né difícil viu 50 famílias ilhadas não tem uma ponte o cara vai lá pedir de ajuda e o sujeito tem a cara de pau de dar 50 reais para o povo gente para construir uma ponte é brincar é fazer o povo de palhaço essa é a verdade né o povo deveria deveria protestar lá não protestar fechar a avenida não mas ir para a casa do prefeito lá de Ibamá do doutor Julinho e protestar na porta da casa dele é lamentável olha eu quero falar com você agora você que está desempregado desempregada que deseja aí se capacitar ter uma profissão ter um norte na sua vida procure hoje mesmo a tudo fácil cursos lá você encontra cursos de enfermagem radiologia diversos outros cursos tem um telefone aí na tela para você ligar agora e fazer a sua matrícula e pagar zero na matrícula e zero na primeira mensalidade olha encaminhamento direto para o mercado de trabalho estágio garantido e parcerias com prefeituras e governo do estado só na tudo fácil cursos 8770-6255 tudo fácil cursos eu vou para um rápido intervalo logo mais voltamos com o segundo bloco do nosso Voz das Duas nessa segunda-feira o Voz das Duas aqui nessa câmera nessa segunda-feira agora sim vamos exibir a reportagem nossa repórter Rosi Castro foi até um coletivo acompanhar de perto como é que é o dia a dia a rotina de quem utiliza o transporte público em meio a essa pandemia acompanha boa tarde a Luiz e boa tarde a todos como vocês podem ver nós estamos aqui hoje no transporte coletivo de São Luiz a gente vai fazer uma rápida avaliação aqui do uso de máscara pelos usuários do transporte e pelos profissionais ver se o pessoal realmente está cumprindo as normas de segurança se eles estão fazendo uso da máscara daqui a pouquinho a gente volta com o transporte quem sabe mais lotado para a gente fazer uma avaliação bacana para você que é nosso telespectador que está acompanhando a nossa programação dona Maria de Jesus 52 anos vamos conversar com a cobradora saber como é que a senhora se sente usando a máscara e acompanhando os usuários eles realmente estão cumprindo com essa norma de segurança um sim outro não o que vocês fazem nesse momento qual é a orientação da empresa vocês circulando aqui em São Luiz a gente pede para eles colocam a máscara e só segue o carro depois que eles colocam não coloca a máscara não sobe no veículo é isso? não a gente não não sai com o carro do lugar então é isso a Luiz agora o ônibus vai ser higienizado aqui no terminal da integração e a gente vai descer para pegar uma outra condução e a gente vai também conversar com o motorista para ele falar um pouquinho como é que ele se sente nesse clima vem comigo como é que o senhor se sente trabalhando nesse clima de pandemia conte para a gente um pouquinho como é que você tem vivido acompanhando essa situação aqui em São Luiz é complicado né porque do jeito que está indo aí a situação está crítica tem passageiro por exemplo usa a máscara ao entrar ao se sentar eles tiram a máscara a gente não pode estar obrigando ninguém não tem uma fiscalização quando você observa que ele tira a máscara você para o veículo o prédio para descer já deu confusão como é que é? dá confusão e por isso nós não temos essa autonomia de chegar e mandar descer é complicado para a gente também mas sobe se tiver a máscara? só com a máscara vocês vão higienizar agora? vamos esse trabalho é feito toda a viagem? essa senhora toda a viagem a higienização é feita a cada viagem nós estamos aqui no terminal da integração a gente vai circular aqui em São Luís para trazer mais sobre o transporte público e o uso da máscara tá bom? então acabamos de entrar em mais um ônibus né esse ônibus eu creio que talvez vá para a área Itaquibacanga nós vamos confirmar já já com o motorista mas para a gente observar também o uso de máscara a gente sabe que aqui nessa linha Itaquibacanga é uma linha de grande fluxo embora já esteja por volta das nove horas da manhã mas a gente vai acompanhar e passar um pouquinho do que os passageiros de São Luís têm passado dentro do transporte coletivo da capital Olha tem algumas coisas a pontuar primeiro o seguinte o motorista fica numa situação meio complicada porque não existe uma lei municipal estadual que proíba as pessoas entrarem nos coletivos sem máscara arriscado aconteceu um conflito uma discussão que deveria existir deveria existir deveria existir uma lei que sabe obrigar essas pessoas a utilizarem máscaras nos coletivos não existe segundo é que ela pegou aqui um coletivo que estava bacana vazio meu irmão se você utilizar um coletivo num horário de oito da manhã ou aquela região lá da BR-135 pense numa situação complicada ou completamente abarrotado de pessoas e não adianta higienizar não adianta eu acho que deveria a próxima nós somos azuis por exemplo perguntar se as pessoas são a favor contra a abertura de templos religiosos para missas cultos não adianta nada você aliás que foi decidido pelo ministro ministro do supremo Cássio Nunes Marques onde 25% dos CES poderiam participar dos cultos isso com higienização distanciamento e não fazem nada com relação aos ônibus não fazem nada com relação aos terminais de integração que são verdadeiros depósitos de pessoas e não tem nenhum tipo de fiscalização para diminuir fica difícil controlar o vírus dessa forma olha tem empresas eu já trabalho com divulgações de empresas há mais de 10 anos e tem empresas que a gente fica feliz assim divulgar porque é algo que vai beneficiar você que me acompanha aí em casa olha você quer montar o seu negócio com 50 reais ligue agora mesmo para a distribuidora Maranhão lá você encontra peças femininas moda praia moda fitness olha sandálias peças a partir de 9 reais e 99 centavos mande agora mesmo um whatsapp telefone que aparece no seu vídeo 984200034 monte o seu negócio qualquer lugar do estado mande um zap e nós vamos entregar a mercadoria aí na sua casa na sua casa em qualquer lugar do estado a distribuidora Maranhão distribuidora Maranhão você que quer ficar ganhar dinheiro e sair aí do desemprego ligue agora tá certo olha nós fomos às ruas perguntar se as pessoas são a favor ou contra a abertura parcial das igrejas acompanha a abertura dos templos e igrejas durante o domingo de páscoa autorizado por um juiz do Supremo Tribunal Federal causou grande discussão em todo o país e o VDR veio às ruas saber o que a população acha se ela concorda com a abertura das igrejas o VDR pergunta sim ou não 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 pela quantidade de pessoas ontem mesmo eu vim do trabalho passei ali em frente a uma igreja e estava lotada de gente então se o controle é nos restaurantes as festas as igrejas também tem que ter restrições independente do local mas tem que ter é meio que problemático porque o momento que a gente está convivendo é um momento muito delicado que eu acho que é de extrema necessidade para as pessoas que estão precisando realmente trabalhar para botar comida em casa então eu acho assim que não é que lógico que eu também sou cristão sou uma pessoa que frequenta a igreja mas eu acho que no momento eu acho que ainda não é adequado para que isso aconteça eu não apoio particularmente é uma opinião pessoal eu acho que existem vários outros setores que estão fazendo o sacrifício de fechar no momento tão delicado que a gente está vivendo que existem inúmeras outras formas de você professar sua fé não necessariamente marcando presença no templo seja ele de qualquer religião eu apoio a abertura das igrejas desde que seja com as medidas as medidas protetivas e como nas igrejas tem vários horários eu sou evangélica graças a Deus e a minha igreja continua mas está tudo com as medidas dentro das normas e eu concordo porque o mundo já está desse jeito se nós não tivermos na presença de Deus como é que fica este mundo nós precisamos ter fé para combater essa doença que está aí Deus entra em providência e vai dar tudo certo eu concordo concordo fielmente eu tenho certeza que só na fé que a gente vai vencer essa praga que está no mundo e nas igrejas tem a prevenção tem o distanciamento tem que ficar aberta como será o que vai acontecer com o mundo com o povo então Aluísio essa é a opinião das pessoas a gente percebe que o público está meio dividido realmente é um tema bastante polêmico mas a gente fica por aqui e aí deixa esse tema pra você aí no estúdio Aluísio olha a minha opinião eu não vejo diferença alguma de você aliás eu vejo uma grande diferença na verdade entre uma balada um bar com festa com música e uma igreja você observar nas igrejas tem respeitado o isolamento aliás o distanciamento social o uso de máscaras são poucos os fiéis que estão indo às igrejas 30% dos fiéis só a nova lei agora com essa liminar é apenas 25% essa liminar a lei a lei estadual permite até 30% mas a liminar do supremo é apenas 25% então as pessoas já estão aí como a senhora falou aí desempregadas sem expectativa isoladas do mundo desde o ano passado e sem Deus também é complicado tem que buscar algum tipo de força maior que aquela que vem dos céus tá certo olha recadinho agora da Rastre Online na tela nós estamos em uma crescente no número de roubos e furtos de veículos no nosso estado a Rastre Online é uma empresa que tem credibilidade no mercado tem 100% dos veículos recuperados trabalhamos somente com rastreadores 100% legalizados homologados pela Anatel e premiados mundialmente temos um sistema único em São Luís de altíssima qualidade e precisão ligue agora e agende hoje mesmo uma visita rastreio online rastreio online você agente agente de trânsito você agente de trânsito você guarda municipal olha olha no mundo operacional você encontra todo o material que você precisa credenciado das melhores marcas do mercado corletes olha botas bolsas mochilas armas airsoft a gás a tiro e pressão você encontra tudo tudo do mundo operacional liga agora 98403 7860 ou vá direto a nossa loja lá na africanos ao lado da farmácia popular mundo operacional olha você do anjo da guarda aí ó meu amigo frigorreis hoje tem promoção de carnes todos os cortes de carnes Toscana Calabresa Carne de Sol vá direto ao frigorreis tem desconto especial 20% pra quem for lá e dizer que viu aqui no nosso Voz das Ruas cadê a imagem do frigorreis aí você vai comprar com 20% de desconto todo tipo de carne dizendo que viu aqui no nosso Voz das Ruas frigorreis o maior do anjo da guarda o maior da Avenida Ibratel agora a repórter Rose Castro traz as principais informações dessa segunda-feira boa tarde Rose boa tarde Aloysio boa tarde a todos vocês de casa vamos para as informações de hoje Aloysio nesse final de semana um crime de feminicídio brutal ocorreu aqui em São Luís uma mulher foi morta a facadas pela amante do marido no bairro da cidade operária uma mulher identificada como Valdenira Pereira Ferreira dos Santos de 52 anos foi assassinada no sábado com uma facada no peito ali na rua 3 na unidade 203 bairro cidade operária como eu falei a pessoa que efetuou esse golpe fatal era uma amante do marido o crime foi praticado pela mulher identificada como Francileia Ferreira Marques de Souza que tinha um caso com esse cidadão identificado como Antônio segundo as informações o crime foi motivado porque Antônio queria terminar o relacionamento com a autora do crime e ela muito indignada foi a casa da vítima e aí lá aconteceu uma discussão o qual ela partiu com esse golpe que tirou a vida da vítima o crime foi presenciado ainda pelo filho de Valdenira de apenas 6 anos de idade e a autora foi morta foi perdão foi presa em flagrante vamos para a próxima informação olha só esse caso aconteceu em Bacabal uma ponte caiu uma ponte certamente sem manutenção caiu lá no município de Bacabal e acabou ferindo várias pessoas que estavam ali em cima da ponte fazendo fotografia é interessante Aluísio o caso nós estamos em plena pandemia mas ocorreu esse fato lá em Bacabal olha só na tarde do domingo a ponte metálica que liga a avenida do Mearim e o bairro Trisidela em Bacabal desabou devido a falta de manutenção no momento havia grande número de jovens especialmente jovens fazendo selfie segundo as informações cerca de 5 pessoas ficaram gravemente feridas e foram socorridas pela SAMU uma vítima morreu um rapaz por nome Paulo Henrique Neves ele foi para o hospital mas não resistiu a cirurgia é com você no estúdio Aluísio você quer economizar até 95% na sua conta de energia ligue agora mesmo para a energia limpa lá você encontra a melhor empresa de São Luís nós facilitamos todo o processo burocrático e a negociação com o banco de maneira que a sua parcela do banco fica muito menor do que a sua conta de energia ligue agora mesmo mande já um WhatsApp com o nome da sua com a sua conta no telefone 8770 9379 energia limpa vem aí ele Danilo Kixaba e o seu fazemos qualquer negócio mas antes mas antes olha cá aqui faz bala rapidinho aqui olha só olha o flagra atenção atenção olha aqui rápido rápido terminando terminando pronto aqui olha aqui olha aí você não hein tchau